Fala galera da Zona Leste, beleza? O Gabriel aqui. Vamos perguntar pra galera aqui, que é ao vivo. Nosso programa aqui é ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos perguntar pra galera se a galera tá gostando aqui, ó. Vamos perguntar ao carro. Vamos falar aqui. Qual que é o nome do senhor? Meu nome é Nicolas. Nicolas? O senhor tá gostando aí do espeto? Tô, tá maravilhoso. O que o senhor já comeu? Esse aqui é o meu primeiro. Esse é de que sabor? É de frango. Eu não sei falar frango, eu falo flango, sabia? É igual pastel de flango. Eu não sei falar frango, eu tô aprendendo. Um dia eu aprendo, beleza? Então tá bom. Manda um abraço aí, Nicolas, pra galera. Um abraço. Conhece o Efraim aqui, ó. É o mestre do churrasco aqui da Zona Leste. Tá até com boné novo, gostou? É. Bom, né? Da hora isso aqui. Vamos falar aqui com o... Davi. Davi. O Davi aqui, ó. Gabriel, o Efraim. Jogador caro, hein? Jogador caro. Jogador caro aqui, ó. O Dente tá até de férias aqui. Jogador caro. Boné novo, hein, Gabriel? Da hora, gostou. Gostei. Ano que vem vai ter sorteio, hein? Vai ter. Ano que vem vai ter várias promoções. Sorteio aqui da... É boné ou bombeta? Como que você fala? Boné. Boné, né? Tudo igual eu. Você é o... Davi. Davi, tá? Beleza, Davi? Beleza. Ó o bigodão do Davi. Já tá com o bigodão. Tem quantos anos, Davi? Doze. Doze? Tá gostando do espeto aí? Já comeu tudo. Você comeu do quê? Asinha de frango. Asinha de frango? Vai comer outro daqui a pouco? Ah, vou. Daqui a pouco, né? É... Quem que é? Sua mãe, namorada, esposa, amiga... Vó? Vó? Não é tão nova assim, vó? De todo mundo. É de todo mundo? Ah, que legal. Ó, depois você limpa aqui, é a farofa. Mas é que tá bom, né? Quando tá bom, fica na boca inteira, né? Manda um abraço pra galera aí. Abraço. Valeu, da hora. Você tem coisas mesmo? Davi, dragão laranja no meu canal. Davi o quê? Dragão laranja. Dragão laranja? É. Você joga o quê? Ah, eu jogo FIFA, muita coisa. FIFA? Dragão laranja. Qual que é o seu? Fala aí pra galera. Ninja escuridão. Ninja escuridão? Aham. Então, beleza. Eu sou o ninja, ninja, ninja. Sou ninja gol. Tá. Tá bom? Tá. Então, beleza, então. E o senhor, qual que é o nome do senhor? Guilherme. Vamos perguntar aqui pro Guilherme aqui, ó. Jogador caro, Guilherme. Jogador caro. Vamos perguntar. E aí, tá tudo bem aí? Uhum. Qual que é o nome do seu canal? Eu não tenho o canal. Quem ainda não? Você assiste da galera? Gostou do espeto? O cabelo tá bonito, hein? Manda um abraço pra galera aí. Fala o melhor churrasca da Zona Leste. Melhor churrasca. Qual que você comeu? Comi igual dele, né? Flango? Ah, beleza. Manda um abraço pra sua galera aí, mano. Um abraço. Deixa o like pra você. Aê, gostei, viu, rapaziada? Muito obrigado. Vamos falar aqui com a nossa amiga aqui também. Qual que é o seu nome? Oi, meu nome é Ana. É Ana, gostou? Ah, gostei. Você já é da casa, né? Eu venho sempre aqui, ó. Hum, beleza. Já vi a senhora por aqui. A senhora tá top de linha, só tá melhorando. Muito obrigado, viu? E acompanha a música, aí o clipe musical vai ser sucesso nas paradas, viu? Muito obrigado. Parabéns pela família, viu? Obrigado. Valeu. Um abraço com o Budweiser aqui, ó. Budweiser, ó. Com que espeto? Qual que é o melhor? É pra ir espeto. Oh, muito obrigado. E o sabor preferido é? O meu é de carne. Oh, beleza. O meu também. Valeu. E o Flango, em segundo? Flango. Flango, valeu, galera. Eu posso passar o seu canal. Aê, pode deixar. Esse aqui vocês assistem ali no Facebook Espetinho Cefraim, tá bom? Vou colocar um pedaço no Instagram e depois no Facebook, beleza? E depois procurem no meu, é Cerezo TV. É, vou colocar uns lá também, tá bom? Valeu. O lema é Cerezo TV, o artista é você. Vocês são artistas, tá bom? Valeu.